E morreu na madrugada de hoje no Uruguai um dos goleiros mais importantes da história do Atlético e do futebol mundial, Mazurkiewicz. Ele tinha 67 anos e sofria de problemas respiratórios. Mazurkiewicz foi goleiro do Atlético nos anos 70. Chegou ao clube em 1972 e ficou até 74. Olha aí imagens dele treinando na Vila Olímpica, antigo centro de treinamento dos profissionais do Galo. E uma das primeiras entrevistas do jogador uruguaio em Belo Horizonte. Falta ainda um papel que deve chegar hoje de Espanha, um certificado de meu avô e creo que já o passo já está liquidado. Em campo, Mazurkiewicz mostrava segurança e bons reflexos. As atuações dele eram dignas de prêmios e os rádios gigantes da imprensa ficavam na cola do uruguaio. Daqui a pouquinho você vai ver que o goleirão não foi destaque apenas no Atlético. O Atlético divulgou nota lamentando a morte de Mazurkiewicz que começou e terminou a carreira no Peñarol do Uruguai. Balão sexto primeiro, depois o Racing, depois o Peñarol, campeão mundial. O despenso Ergoncalves, rocha e joya e em México 70 a semifinal. E tua figura assim se agigantava nos tempos de Roma ou Gordon Banks e o arco se achicava nas miradas de Artíme de Pelé ou o Pinino Más. O rei Yacinte entregou sua corona, Máspol e o secreto de Maracanã. Alejar con os puños a vanagloria vistiendo a casaca de humildade. Por isso vuela, por isso vuela, o recuerdo vuela, não deixa de voar, no deixa de voar. É o mais alto como uma estrela, não deixa de brilhar, por isso vuela, Mazurka vuela. Não deixa de voar, não deixa de voar, não deixa de voar, Mazurka, não deixa de voar, polaco, não deixa de voar, chiquito. Não deixa de voar.